Chegamos ao fim de mais um ciclo. 2022 foi um ano de muito trabalho e desafios. Mas também tivemos muitas conquistas e alegrias no caminho. E só temos a agradecer a você, nosso passageiro. Você é a nossa maior motivação. Porque somos muito mais que uma empresa de transportes. Trabalhamos dia e noite para encurtar distâncias e realizar sonhos. Somos uma empresa feita de pessoas para pessoas. E por isso, nesse novo ano, continue contando com a gente. Estaremos sempre aqui, trabalhando para que você tenha um transporte seguro, limpo e eficiente. Desejamos a todos um feliz 2023!